Meu humor é quebrado Pai, se você rir é porque tá mentindo A cara do meu pai Essa aqui é uma ave corintiana Facto da fruta No Brasil a melancia também é conhecida como Riley Schneider Cara, e tem um dia dedicado a sua celebração Isso aqui é só mentira, mano Isso aqui é só mentira Os caras simplesmente enviaram mentira É literalmente eu no Twitter Eu inclino o celular em 0,9... Vou deitar Eu gosto de rotação Minha namorada odeia isso aqui, cara Ela odeia pegar o meu celular e ela vai mexer E ele rotaciona Eu amo rotação, mano Existem dois tipos de pessoa Eu amo minha Heed Live Schneider Não, ninguém ama É verdade em Chiqui Chiqui Bahia Não, amanhã eu arrumo isso Não, bai, eu não conseguiria dormir Eu já dormi, tá? Não vou mentir Eu já dormi algumas vezes com... Cheio de roupa na cama É palha Acordado... É igual dormir de luz acesa Tu acorda no meio da noite palha, tá ligado? Mas tu tem preguiça de fazer as coisas Morrer frango é o caralho Treina igual Satanás Come pra cacete E mete veneno nessa porra Mas Sócrates Não podemos escrever isso Então coloca aí Nenhum cidadão tem o direito De ser um amador Em matéria de treinamento físico Que desgraça É para o homem envelhecer Sem nunca ver a beleza E a força do que seu corpo é capaz Lindo Eu só não sei se ele já falou isso, mano Tem que ser muito podre Pra dormir assim Cara, eu já... Morrendo de sono, tá ligado? Eu já deitei e dormi Mas aí eu acordo no meio da noite e arrumo Não consigo voltar, mano É igual... Eu conheci uma pessoa Eu juro por Deus, mano Eu conheci uma pessoa Que depois já adulta, tá? Eu não vou citar nome Pra não constranger Se quiser pensar que é Eu não tenho problema, mano Eu não ligo Mas é porque eu conheci uma pessoa Que literalmente mijou na cama Depois já adulta Mais de 30 anos Eu não tô nem zoando, mano Mijou na cama E ficou com preguiça De acordar e levantar Ela acordou, né? Mas ficou com preguiça De ir no banheiro ou algo assim E ficou ali pra dormir, mano Até continuou dormindo Tudo mijado Não é normal, não é, mano Pessoa quis dormir Ah, eu tô deitado Agora eu tô com preguiça E dormi um mijado mesmo Não é minha namorada Só pra deixar bem claro Não é ninguém que eu já citei Aqui na live, na verdade Mas vai que a pessoa um dia assiste E aí fica, pô Não vou ficar falando dos outros Cara, aquele dia que nós dormimos De cuequinha O que isso tem a ver, Vitão? Isso aí é outra parada Professor, quem falou Que era a resposta B Está correta? Meu amigo que marcou C Falei 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 É literalmente isso aqui, cara Falei Era sempre assim É ser de certo É sempre a mesma piada D de Deus Eu indo cobrar ao Poseidão As medalhas de ouro Do Medina e da Tati Ai, meu ouvido Gostei 10 de 10 Meu pai, após ver um filme de ação Nitidamente criado pra lavar dinheiro Genérico Com um roteiro tenebroso Com atuações ruins E que tem notas horríveis Em todos os sites de avaliações possíveis Filmaço Cara, às vezes eu queria ser Só esse cara aqui, mano Pai médio Senão tá muito chato Ah, gostei Toda referência, né Toda referência Os fãs de iOS Aí, ó Vendo a Season chegar E não chegou E aí depois que veio Ah, na verdade O que não veio pra Season 1 do iOS Foi a 3, né Eu me perdi tudo, mano A prova é em dupla Mas você é o Terceiro amigo do trio Ah, isso aqui é foda, mano Cara, normalmente Eu era um dos protagonistas Eu nunca ficava de escanteio Mas eu me dava uma dó O amigo que ficava em escanteio Tipo Ele é o amigo, tá ligado Ele é amigo também Mas ele não é tão amigo Quanto as amizades principais Dos protagonistas Pô, isso aí é duro, mano Eu sempre ficava com dó, mano Foda-se Que se foda Eu mesmo faço Vai, eu já vi amigo meu Que ficou sozinho E me dava uma dor no coração Uma vez, mano Um amigo meu no colégio Ia ficar sozinho Sozinho Daí eu fui lá Encher o saco da professora Pô, não deixa ele sozinho Pô, deixa ele vir com a gente Ele faz trabalho com a gente E tal A gente entrega um trabalho Bem legal Pá, era uma professora de história Dela Tá bom, tá bom Eu deixo, eu deixo A gente ficou enchendo o saco Aí ele entrou no nosso grupo Pra poder fazer o trabalho Junto com a gente Semana seguinte Ninguém fez o trabalho E a professora ficou Mas tu ficou a aula inteira Me chamando pra participar Não, mas é que a gente Se fode junto, né Cara, enchi o saco Pra ele entrar no nosso grupo E a gente não fez o trabalho, mano Podia ter deixado como tava Ia mudar porra nenhuma É foda, mano É foda, é foda Ai Eu, depois de voltar pra sala Ver o meu estojo cheio de lixo O caderno lotado de pau E ver o meu amigo Me olhando exatamente assim Nossa, mano Isso aqui era muito foda, mano Era só pica, mano Ora, mas os professores Não deixam de jeito nenhum Muito arrombado O certo é vocês fazerem Uma imandade Que, ah, beleza É, um sai fora Ele tem que fazer sozinho Mas aí vocês se juntam Pra fazer o trabalho Todo mundo junto, tá ligado Vocês fazem o de vocês E o do amigo também, junto Aí, pô É bem que a professora não sabe Mas todo mundo fez junto É God E aí, Marcelo Por que você falou Quem empina a moto é otário Nem te conheço Nem discuto com otário Quem tá discutindo com otário É você, parça O que é imedio Do cara que rebaixa o carro E fica empinando moto E cortando o giro É bem assim, mano Pô, me lembrou Aquele vídeo muito foda Vou ter que procurar, mano Esse vídeo aqui é muito foda Não, pera Ah, tá, não Tá certo Tá certo No último jogo Eles zoaram nós lá fora Hoje quem vai zoar com nós é eles É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo, caralho Vamos aí, vamos aí Vamos aí, irmão Cotão até a morte Caralho Esse é do rock, hein Eu gostei, hein Eu gostei Quem mandou esse aí Foi o No Down Gostei, hein Ai, bro Look at my Elixir Elixir Collector É, é É bem isso aqui Esse aqui é o jogo da gemadinha, né Eu nunca vi porra nenhuma Isso aqui Gamers e Atléticas Pros Acharam esse Disseram que acharam esse T Esse X Extremamente fácil Não se confunda Ó Achei É esse aqui, ó Cara, tirei essa merda Achei que era na moral também, mano E eu nem olhei, tá Eu só peguei e chutei um qualquer Ô, eu quero um papagaio calopsita Sei lá que porra é essa, mano O que a mãe do Stallone falou Quando viu pelado Tá porra Essa é boa, essa é boa O que a mãe do Stallone falou Quando viu ele pelado Né, né Se veste, Stallone Grave, o jogador de Fortnite É detido pela polícia De gravata aí Rio Grande do Sul Por abrir túmulos no cemitério Tava só luteando, tio Se for assaltado Diga não Segundo a lei O ladrão Não pode pegar Nenhuma propriedade sua Sem autorização Tá aí a informação, hein Acabou de reduzir pra zero Acabei de ver as notícias aqui Reduziu pra zero Os assaltos no Rio de Janeiro Vou proteger o Trunks Dá nele, Gohan Caralho, essa cara do Vegeta Feiona, mano Esse não é Sigma Por favor Não, Nadi Não temos uma animação pra isso Não é muito Mas é trabalho honesto Cara, que legal Legal, legal Gostei Jogou honesto Jogou honesto Ah, velho Muito obrigado pelos envios de meme Gostei Eu se diverti Hoje eu se diverti Eu se ri Muito obrigado Eu tô com um pouco de dor de cabeça Mas deu tudo certo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu a live até aqui A gente se vê amanhã, tá Obrigado a você também Que tá assistindo um corte Não acredito que tu não deixou o like no vídeo Deixe imediatamente Pra quem tá em live Não tá entendendo nada Porque não tem like na Twitch E se inscreva no canal E pra você que tá no Twitch Também se inscreva Esse é o último momento Porque a gente já tá encerrando a live Inscrevam-se E claro Ativem o sininho Um beijo Um beijo a todos vocês Até a próxima, amigos E tchau Pô, foi divertido, cara Divertido Tchau, tchau Ó, o Cacau é um amorzinho Ele deixou um like aí, ó E o Bietube também Já dei Tá aí, então Tamo junto, tamo junto Beijinho Finalmente acabou Pô, Bietube Tu não gosta de mim, mano Eu vou encerrar triste, tá? Vou bem triste contigo, mano Eu gosto bastante Tito me faz uma coisa dessa Mas não tem problema, né? A palavra sempre vem pelas costas A gente sabe Tá aqui, melocotô Sempre nosso refém Tá aqui, melocotô Sempre nosso refém Tá aqui, melocotô É especial e não se entende Tá aqui, melocotô Mas sempre nossa mente